Mano, isso tá abandonado há muito, muitos anos, hein, cara? Cara, isso aí é antigo, hein? Antigasso, cara. Mano, a puta, é real, mano? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Thiago Furacão e hoje estamos aqui trazendo a lenda nova pra vocês. Galera, estamos aqui em um bar. Isso daqui, há muitos anos atrás, era um bar que um senhorzinho tomava conta. Depois que esse senhor acabou falecendo, esse local foi vendido e virou uma boate. Mulheres frequentavam, faziam os trabalhos delas aqui no local. Vinha muitos homens aí pra poder ficar com essas mulheres. E depois disso, não sei o que aconteceu, se faliu, o local ficou completamente abandonado. Muita gente relata de passar aqui na frente da estrada e escutar gritos dentro desse local, que é conhecido como uma boate hoje em dia. E, cara, isso devia ser há muitos anos atrás, mano. Devia, mano. Devia ser. Casa de mulheres, que antigamente chamava, né? E olha só, será que a gente vai conseguir entrar? Mano, tá com cara de... tá caindo isso aí tudo, velho. Tá caindo. Mano, tem uma casa ali, hein? Tem uma casa não. Será que é da época aquela casa? Acho que não, né? Não sei. Isso aí também é bem destruída. Dá pra gente tentar conversar ali com o pessoal depois, né? Cara do céu. Será que faliu? O que será que aconteceu? Mas vamos lá olhar esse local? Bora, bora. Vamos tomar cuidado, né? Porque parece que tá... Olha o telhado aí, Silvio. É, então. Isso aí que eu tô pensando. Galera, fortalece no like, mano. Olha onde a gente vai dar um jeito de entrar, mano. Tá caindo ali. Então a gente desce o dedo do like. Se você não vai esquecer, se inscreve aqui no canal. E bora lá explorar a boate. É bom por nada. Bora lá? Bora. Cara, isso aí deve ter que ser o segundo conselho na década de 70, né, mano? Não, vamos dar a volta aí. Esse aí tá caindo. É ali se mexer nessa porta, cai. Olha o tamanho de trincada que tem lá. Tá, 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 tá. Tá, 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 vai lá. Olha a caixa d'água. Mano, olha essa cena aqui, Wellington. Caraca, mano. Olha o pessoal ainda passa por aqui, Tiago. É, o pessoal deve passar aí na... Caraca, olha isso aqui, Tiago. É. Fátima. 7 de 2018 ela fez isso. Aham. Fátima. 2 de 24. E ela tá com a Demir. Tá, e agora olha aqui. A Demir. É mesmo, cara? Estranho, mano. Às vezes é uma pessoa fazer... Olha, a Demir aqui também, ó. Às vezes é uma pessoa. Tá vindo aqui só pra relembrar. Só pra relembrar, só pra marcar. Vai. Bora lá. Vai, vai. Mano, e aqui, ó, tem umas garrafas de bebida aqui já, que a gente... Dá pra gente identificar. Antiga também, né? Essas coca colinhas. Nossa, uma coquinha dessa aí gelada agora ia bem... Aí era retornada ali, assim. Pegar a raia. É. Hoje em dia... Bora. Descarta. Ó, aqui. Ó, um poço. Poço. Aqui devia ser o quê, cara? Tipo... Talvez ele guardava a garrafa velha, né? Essas coisas, né? Tipo... Porque a frente mesmo é lá, né? Que o pessoal entrava, né? Aqui é os fundos, né? Nossa, e olha isso aqui. Aqui é a arapuca, aqui, velho. Tá, pega. Cai mesmo. É tudo aí. Vamos ver, peraí. Ah, é o peixinho. É seta fora, né? Ali era outro galpão, ó. Onde guardava também as coisas. Vamos dar uma identificada aqui. Aqui, aqui, pra que rolar era uma festa. O porrão pesado aí. Ah, mulherada. Devia dançar aqui, né? Nesses polidenses aqui, ó. Aqui devia ser um salão pro bailão deles, né? Área VIP. Vai ser? Olha aí, tanto de garrafa. Quase, sim. Garrafa pra caramba, velho. Certeza que aí deve ter... Carrafa. Peçonhentos. Carrapatos. Gradinha antiga, ó. É verdade, cara. Isso aqui, rapaz. Sodinha, hein? Sodinha, meu Deus. Isso é antiga, hein, velho. Ah, ainda tem. Tão pra mim, Henrique. O cara devem sair muito. O cara tá... Pode colocar o salão pra se internar. No mesmo dia, rapaz. No mesmo dia? No mesmo dia. E essa porta assim? Rapaz. Ah, a parede já tá fina toda a torta. Toda a torta, né? E tá caindo, rapaz. Ó. Super espinho. Caindo, se encostar, cai. Licença. Ah, não, sério. Cara do céu. Olha as pionas aqui, mano. Ué, era feia de concreto essa pia, Tiago. Piada, que porra é essa? Tem uma pata aqui, mano. Olha as unhas ali. É mesmo com unha, ó. Tem uma pata, mano. Que bicho que será que você ia? É uma coisa enterrada aí. Enterraram alguma coisa aí, mano. Vai, vai. Tuca aí, mano. Pega alguma coisa pra ver, Henrique. Tu for. Vai ter alguma coisa aí. Olha o braço de água também. Mano, é alguma coisa enterrada ali, mano. Será que ela é um bicho, mano? Ah, mas como que enterraram um bicho assim, cara? Estranho, hein, velho? É uma cabeça aqui, ó. É um gambá. Não é? Só a capa. Olha as patas dele aí. Seguindo isso, né, mano. Que estranho, mano. Tem uma porta ali. Vamos ver aqui primeiro. Mano, o lugar é grande, hein? O lugar é grande, mano. Ah, aqui era banheiro, mano. Ó, tem uma lâmpada ali, mano. Os toaletes deles. Ó o chuveiro. Tô, até um banho depois do bailão. Caraca. O teatro foi todo pro espaço já. E já. Que joelinho, ó. Que joelinho. Que joelinho. É mesmo? Vamos entrar pra dentro aí? Tá, porra, mano. Ah, velho. Aqui devia ser os quartos das mulheres. Tem um monte de quartos, né? Vinha. Aqui era onde... Itapiga. Descansava depois do bailão. Ah, descansava. Ó o cortinho. Cortinho pequenininho. Descansava. Cortinho pequenininho, né? Era... Olha aqui, parece arranhado aqui, ó. Aqui era um quarto um pouco mais barato. Aqui era um pouco mais caro. É a preço, né? Que era a suíte presidencial. Ó a janelinha. Cara do céu. Antigamente o dono do bar devia morar aqui, né? Devia, né? Devia ser meio que a casa dele, né? É, ele devia morar aqui e atender o bar dele. Sei lá, talvez ali do outro lado ou do lado de fora ali, não sei. Devia ter que ter aqueles bagulho de doce que você girava assim. Nossa, velho. Que as linguiças enroladas assim, ó. Difícil. Que as tuba ainda, que as farinha. Põe a tuba ainda no saquinho, tomar no canudinho. É da sua época, né? É da minha, é? Fala mais que isso não, rapaz. Não. É sério, rapaz. Tem hoje, mas naquela época mesmo. Rapaz, eu vou falar pra você que deve ter cobra aqui dentro. Cuidado, rapaz. Sinistro esse quarto aqui, mano. Tudo preto, ó. Mano, e as paredes esquisitonas, né, cara? Ah, mas se o cara quisesse pular pro outro quarto, pula, olha. Para aí. Ah, o outro tá fazendo barulho. Deixa eu ver o que tá acontecendo aí. Nossa senhora. Só pra dizer assim, ô, vamos ver os papéis, eu quero vir pra cá, eu vou falar. Cara, aqui é o bar, mano. Nossa, tem todas as partilheiras aqui, velho. Tem uma pia aqui, cara. Nossa, olha. Geladeira. Nossa, mano, olha isso aqui. Olha, geladeira. O que foi? Tem bicho ali? O que foi? Ela tava segurando minha mão. O que? Ela tava segurando minha mão. Bicho? Não, não é bicho não, cara. Caralho, vamos sair daqui, ó. Como assim segurando? Ah, cara, eu pensei pra pegar a garrafa. Eu achei ela aqui, né, antiga. Eu vou me pegar nela assim, quando ela pegou aqui na minha mão. Ué, você tá falando sério? Tô falando, cara. Vamos sair daqui, ó. Filma aí, velho. Vai que pega alguma coisa, mano. Meu Deus. Vamos, vamos, vamos. Calma aí, calma aí, calma. Pegou na sua mão? Calma aí, calma. Pode dai, calma. Eu preciso pra topar da garrafa. Pega a garrafa, essa daqui não existe mais não, só tem essa, tá? Aí o neg travaill pega assim no meu braço. Segurando sua mão? Ih. Puxa. Tão vamos sair daqui, ô, mano. Ali tem um clima pesado mesmo, né, cara? Tem. Ah, mas o cara que faz essas coisas erradas aí também é pesado, né? Então, vamos ver se a gente vem investigar o local aí. Cara do céu. Ele tá segurando a mão dele, mano. Ele tá acessado. Mas tá bem, Henrique? Tá bem, Henrique? Tá bem? Tá bem? Aqui é a senhora, mano. Morre. A gente vai voltar pra investigar, mano. Toma. É sério, Henrique, mano. Pegou mesmo sua mão? Toma uma água aí, tenta acalmar um pouco.